Agora, senhores, faltando dois dias para o primeiro turno pesquisa Datafolha, ela aponta que 35% dos eleitores não se sentem à vontade para declarar voto para presidente. Neste mesmo levantamento, 46% dos entrevistados disseram que deixaram de conversar sobre política com amigos ou familiares para evitar discussões. Para a pesquisa, 6.800 pessoas foram ouvidas entre os dias 27 e 29 de setembro. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-094-79-2022. Mas por que vergonha em divulgar o voto, Skaf? Olha, porque essa polarização está tensionada, né? E olha só, essa notícia é muito chata. As pessoas não estão conseguindo conversar em família, questão política. Você tem várias coisas positivas na questão política, né? O presidente Bolsonaro voltou a trazer o civismo e o pertencionismo de ser brasileiro, né? O orgulho de ser brasileiro, que a gente não via nos outros governos e há muito tempo nas pessoas. As pessoas têm orgulho de ser brasileiro, porque isso foi trazido, esse civismo, o pertencionismo de ter orgulho do Brasil. E atrás disso, William, vem a discussão política, que é muito natural a gente discutir politicamente, né? Não há problema algum. A discussão, ela tem que ser acalorada. É bonito que a discussão seja acalorada com todo respeito. Agora, como é que fica a pesquisa data bolha se 35% não se sentem confortáveis? Mas como é que eles lançam uma pesquisa se 35% não está respondendo? Então, você tem a intenção de voto com 65% dos votos úteis, entre aspas? Isso precisa ser explicado, né? Porque não conversar com familiar realmente é uma tristeza momentânea, né? Eleitoral, isso passa e tal. Agora, se 35% não responde, então nós vamos ter uma surpresa grata domingo, né? Porque o que a rua está mostrando é quem é que tem realmente voto. Porque o outro candidato que sai na rua e só junta cinco artistas e quatro seguranças e três ônibus comprado, isso não pode ter 40%, 45%? Porque isso não existe. Quem tem 45% de intenção de voto tem que sair na Paulista carregado no ombro das pessoas estourando champanhe. E é o que não está acontecendo, né? Então, esse voto escondido pode ser tanto para um lado quanto para o outro. A gente pode ter uma surpresa aí grata no domingo, né? Grandinho, né? Então, Skaf, mas acontece que as ruas que você anda são nos jardins, em Alphaville, acho que você não está andando em Guaianás, na Cidade Tiradentes, em Parelheiros, na Brasilândia, em Santo Amaro, porque eu ando, né? E a realidade não é essa. A realidade é totalmente diferente. Talvez, não sei se é o caso, se você vem a ter alguma empregada doméstica, alguma diarista, pergunte a ela. Eu tenho certeza que ela vai ter uma visão bastante diferente. A realidade é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Você tem uma realidade, o Câmara tem outra realidade, o Uber tem outra realidade, o Presidente da República tem outra realidade, porque depende do ponto de referência. Agora, isso aí é mais um sintoma, é mais um sintoma muito triste. Só um minutinho. É mais um sintoma, já vou finalizar. É mais um sintoma muito triste da polarização política, da violência política, que começou desde 2013, essa polarização, por conta daquelas manifestações, depois do impeachment da Dilma, antes disso, em 2014, quando o Aécio não reconhece a vitória, e já começa os tensionamentos e os questionamentos acerca da legitimidade e da credibilidade do nosso processo eleitoral. Então, é muito triste a situação na qual nós nos encontramos. É muito triste, muito triste. Skaff? Então, a pesquisa eleitoral, ela abrange toda a camada da população, todas as classes, né? Não adianta você ficar falando por onde eu ando, que você nem me conhece direito. Aliás, você vai me conhecer um pouquinho agora. Eu já andei muito na periferia, porque eu fui plantonista, fui delegado de polícia na periferia. Então, eu conheço a periferia 50 mil vezes melhor do que você. E eu sei que, obviamente, as opiniões são diferentes em determinados bairros de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. Agora, a pesquisa, Leonardo, ela abrange da classe A, B, C, D, E. Porque dizem eles que, obviamente, entrevistam todas as pessoas e tudo mais. O que assusta, não só a questão desse problema familiar, dessa polarização, é que 35% das pessoas não estão respondendo a pesquisa, né? Então, como é que fica o calor dessa pesquisa? Como é que fica essa credibilidade? Porque alguns institutos dão empatado, outros dão um pouquinho, um na frente do outro. Aí vem o data-bolha partido político puxadinho do PT, dando o Lula com 170% de intenção de voto. E quando 35% não se sente à vontade. Quer dizer, fica esquisito, né? Por isso, essa tensão de não acreditar numa coisa ou na outra, né? De querer manipular o voto do domingo. Esse discurso do nós contra eles, o Ciro fala que, na verdade, o PT criou isso e o Bolsonaro adora. Você concorda com o Ciro? Não, o Ciro, infelizmente, infelizmente, está tomado por inveja e ressentimento e começa a fazer uma série de ataques, não só ao Lula, de quem ele foi ministro, inclusive, né? Além de tudo, é ingrato. Quem criou o nós contra eles? O nós contra eles começou em 2013, na minha avaliação, né? Quando começaram aquelas grandes manifestações acerca do transporte público e aí depois culminou em 2014, em termos eleitorais, quando o Aécio Neves, naquela eleição apertada, sim, perde para a presidenta Dilma Rousseff e não reconhece pela primeira vez, né? Em 2002 o Serra reconheceu, em 2006 o Alckmin reconheceu, em 2010 o Serra reconhece novamente e em 2014, pela primeira vez, um candidato tucano acaba dizendo que não, que não reconhece aquele resultado, queria fazer a recontagem, que aquilo era fraudulento, afins. E aí ficou insistindo nisso até o PSDB, o partido dele, dar uma apertada e duas, três semanas depois ele parou de dizer esses absurdos. Então começou ali, aí depois do impeachment da Dilma, que inclusive a justiça reconheceu recentemente que não houve pedaladas fiscais, depois com a prisão do Lula, que o Supremo o colocou livre novamente, a partir de decisão do Edson Fachin. Então tudo isso acabou atiçando a população, dividindo a população, a imprensa alimentou isso por muito tempo, a grande imprensa alimentou isso por muito tempo e todos esses hoje veem que de fato fizeram algo que não contribuiu para com o debate, para com o Estado de Direito. Infelizmente, estamos na situação em que nós estamos, numa imensa profunda de violência política e polarização. Não tem violência política nenhuma, não existe violência política, basta você ir com a camisa da seleção brasileira, viu, que também é sua, viu, Leonardo? Eu sei. A camisa da seleção brasileira é sua também, não fica excluído disso não. É o seguinte, William, a polarização é muito boa, porque num país sério, politicamente, a gente não pode ter 30 partidos políticos. A gente tem que caminhar por uma vida de quem é que faz a melhor gestão, parar com essa bobagem de ideologia. Quem não tem emprego, quem precisa trabalhar, não quer saber se você é de direita ou de esquerda. Nós temos que parar com isso, nós temos que ver quem são os gestores do dinheiro público. Veja o melhor ministro da economia do planeta, Paulo Guedes, o que está fazendo. É isso que é um governo de verdade, quando ele não para de roubar, acabou a roubalheira sistêmica, e as estatais começam a dar lucro e pagar o prejuízo de 14 anos. Aliás, nós pagamos um bilhão de dólares de indenização na Bolsa Americana. Olha que vergonha para o Brasil ter que pagar acionista fora do país para dizer o seguinte, vocês não sabem gerir a Petrobras. E agora a Petrobras está jorrando lucro e tem gente que não aceita. Como que pode a Petrobras jorrar lucro no governo do presidente Bolsonaro? Tinha que ser o nosso. Nós que somos donos da Petrobras, eles não são nada. Então, eles acham que determinadas coisas estão deles. Eles se apoderaram das coisas. Só pode acontecer coisa boa quando eles são o governo. Então, esses impatriotas não podem viver no Brasil. Eles não merecem viver no Brasil, porque a gente tem que reconhecer quem quer que seja o presidente quando ele faz uma coisa boa. Por exemplo, quando o Lula lançou o Fome Zero, até achei arriscado esse nome, eu aplaudi. Eu falei, tomara que isso aconteça. Aí o PT sai do governo com 14 milhões de desempregados e o governo devendo um trilhão de reais. Quer dizer, o que adiantou fazer a nomenclatura Fome Zero? Porque a fome não vai ser zero nunca. Em lugar nenhum do mundo. Você pode diminuir. Agora, zerar é utopia, né? É lucratismo. Quando você fala que essas pessoas não podem morar no Brasil, qual é a sua proposta? Não, a minha proposta é o seguinte. Ame o Brasil para morar no Brasil. Você tem que amar o país. Os governos passam, o país fica. Esse discurso do Skaf é um discurso perigoso? Não, é só, infelizmente, é um sintoma desse falso patriotismo. Mais uma vez, nós discutimos a respeito desse tema ontem, que é um tema complexo, mas o governo Bolsonaro é um governo entreguista. Bolsonaro é um servo dos interesses norte-americanos. Paulo Guedes é um especulador que, em várias transações em mesa, lá na Bolsa de Valores, até porque eu tenho muitos amigos, como o Eduardo Moreira, entre outros, sabem muito bem a respeito disso. Paulo Guedes, ele não acertava uma. Paulo Guedes, ele é um especulador. Paulo Guedes é um rentista. Paulo Guedes vive de especulação. E hoje é ministro da nossa economia. A sua falta dá o Brasil para os Estados Unidos da América.